Vocês querem ver como é que se pode tentar destruir uma reputação e depois falar opa, desculpe, não aconteceu nada? Vai lá, 27. Vamos então com a 27, porque a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que apura se o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o pai dele, César Maia, receberam propina do Debreche. Em agosto de 2019, a Polícia Federal atribuiu aos dois os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também falsidade ideológica. Essas investigações foram abertas a partir de delações de executivos da empresa. Eles afirmaram que Rodrigo e César Maia teriam recebido de forma irregular R$ 1,6 milhão entre 2008 e 2014. Nessa manifestação, a subprocuradora Lindora Araújo diz que nenhuma prova concreta de crime foi encontrada depois de dois anos de investigação. É isso que eu acho sensacional. Desculpa, não tinha nada, hein? Me enganei. Não, claro. Investiga. Só que investiga, vaza a informação, dá entrevista coletiva, põe a pessoa na boca do sapo. Muitas carreiras políticas foram destruídas assim e depois diz, desculpa, não tinha nada, eu me enganei. Não tinha prova. E ainda tem outra investigação sobre... Ah, bota fogo, vaza apelido, faz o diabo, espicaça a reputação. Até quando nós vamos poder conviver com isso? Impulimento. Quando se sabe que houve métodos ilegais de investigação? Há evidências. E agora que se fala em investigar isso, viram Deus nos acuda. Vamos seguir aí. O procurador-geral da República, Augusto Aras, classificou como extremamente grave a abertura de inquérito de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é apurar se ministros da corte foram investigados de forma ilegal por procuradores da Lava Jato. A declaração de Aras ocorreu durante uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Ele disse o seguinte. Esse é um assunto extremamente grave e preocupante, porque não se trata somente de investigar integrantes do Ministério Público Federal no que toca a conhecida Operação Força-Tarefa, denominada Lava Jato. Não se trata de um grave expediente que pode atingir a todos os tribunais brasileiros no que toca a todos os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Olha, doutor Aras, eu entendo que o senhor está fazendo discurso para ver se a calma te grada aí. Deixa eu dizer uma coisa. Por que é que esse inquérito existe? Aliás, por que dois inquéritos existem? O do STF, com base no artigo 43 do seu regimento interno, e do STJ, com base no artigo 58 do seu regimento interno. Esses dois inquéritos existem porque o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, para ser específico, e não só na sua pessoa, também da procuradora anterior, e do anterior, não cumpriram a obrigação. E o senhor sabe disso. Era razoável que ministros do Supremo ficassem sob ataque permanente, inclusive dos senhores procuradores, sem que houvesse investigação nenhuma? Sem que se pedisse investigação? O senhor depois pediu uma investigação dos atos antidemocráticos, mas no caso dos ataques ao Supremo, não. Não fosse inquérito de ofício do ministro Dias Toffoli, e essa fascistada aí não estaria sendo investigada. E agora, no caso das evidências de investigação irregular de ministros do Superior Tribunal de Justiça, e o senhor sabe que isso é verdade, qual foi a providência da Procuradoria? Por que não há uma abertura de uma investigação, então? O senhor sabe que a questão da prova ilegal, neste caso, é irrelevante, porque as evidências estão aí. Abra essa investigação para buscar provas. Compreendo o lado corporativo da questão, mas eu quero saber se nós podemos conviver com a investigação ilegal do Supremo e do STJ. Podemos? Isso é o devido processo legal? Quando se fala em constranger filhos de ministros para conseguir mudar a posição de ministro? Quando se vazam dados de uma delação picareta para tirar um ministro de um cargo de relator, o senhor acha, da função de relator, o senhor acha isso razoável? É claro que o senhor não acha. Eu entendo que o senhor faça uma declaração para acalmar e tal, mas o senhor sabe que a investigação será feita porque não há ninguém que possa obstar o ministério de fazer a investigação. Como o senhor sabe, a ex-procuradora-geral Raquel Dodd recorreu ao próprio Supremo para tentar obstar a investigação do Supremo e ouviu o óbvio. Não. Por quê? Se não forem eles, quem? Então, quando um órgão da República deixa de cumprir a sua função e um crime está sendo cometido em razão também dessa omissão, faz o quê? Né?